Rapaz, se um cara entrou na polícia e bater até continência pra ele, ele sendo como oficial, sendo que ele nunca fez concurso público, você já viu isso aí? Teve um cara que deu um ninja aí numa polícia de algum lugar aí, ele entrou lá, chegou a oficial, e depois de muito tempo, descobriu que o cara nem policial é. Pessoal, 388 pessoas ao vivo aqui na nossa live, vou fazer uma loucura aqui, vou fazer uma super promoção pra você que está aqui na nossa live agora, curso de Supervisor Operacional Administrativo, que nosso site é vendido por R$597, sem desconto nenhum, vou fazer pra você que está ao vivo aqui por R$197, e você pode parcelar em até 12 vezes. Vou colocar aqui no chat e na descrição do vídeo, beleza? Agora, ó. Agora, em agradecimento pela sua audiência, 401 pessoas ao vivo aqui agora com a gente, é um recorde, cara, não me lembro de ter, eu sei que suas lives passam disso aí. Qual foi o seu recorde de live lá, Giovanni? Fala pra nós. 15 mil pessoas ao vivo. 15 mil pessoas ao vivo? O que que foi, o que aconteceu que deu tanta gente assim? Não, não sei, cara. Era a questão de política, não, né? Política, era política. Não, isso aí não conta, não, pô, isso aí, mas assim, vigilante, vigilante. Vigilante, eu bati um recorde de 500 e alguma coisa, 600. É muita gente, pra vigilante é muita gente, porque é um nicho fechado. Agora, quando eu lembro que você, o Liz, estava fazendo uns negócios lá de, ao vivo, lá de política, né, cara? Aquilo lá, rapaz, aquilo lá dava uma audiência do caramba, né? Pra falar de porte de arma, deu quase 600, 590 e poucos ao vivo, no porte de arma de vigilante foi o máximo que nós atingimos aí. Eu tô feliz, cara, porque mostra o interesse dos vigilantes, né? Às vezes você faz uma live aqui, dá 50 pessoas e tudo mais, você pensa, poxa, tá faltando interesse dos caras, às vezes é um assunto importante, precisa da participação deles e desinteressados. Agora, apareceu pessoas interessadas aqui, pessoal, continua assim, continua acompanhando as nossas lives, que a gente sempre vai trazer assuntos importantes com você, inclusive, depois da live aqui, eu vou ter uma reunião com o Giovanni, pra gente trazer coisas boas pra nós aqui, eu vou fazer uma proposta pra ele. Pessoal, Giovanni, achei interessante, né, cara? Só pro pessoal entender, gente, policial não pode trabalhar de vigilante, tá? Não é... Como que esse policial conseguiu? Não sei, tanto que deu ruim pra ele, vai responder administrativamente lá na polícia. Giovanni, tem outras leis, cara, para benefício da categoria que vocês estão correndo atrás ou está? Talvez algumas você nem pode falar, mas o que você pode falar pra nós aí de que vocês estão correndo atrás aí? Bom, nós temos vários projetos e estamos protocolando vários projetos. Dentre esses projetos está um parecer favorável também, que foi aprovado na primeira comissão, que é a CNV ser reconhecida como documento de identidade, esse projeto já passou na primeira comissão, lá na comissão de legislação participativa. Eu vou mandar pro Edirlan aqui, mais um linkzinho aqui, ó, o link tri do Conazep, que ali você pode acessar vários projetos que já está na plataforma e você pode clicar e conhecer os projetos, inclusive entrar lá na Câmara dos Deputados, esses projetos são de autoria nossa, você pode clicar votar e ajudar lá, você pode inclusive clicar pra acompanhar a tramitação. Se esse projeto ele tramitar, você vai ser notificado pela Câmara dos Deputados pra poder ser avisado e acompanhar a tramitação. Você pode ler o texto na íntegra também. Então nós temos, além da CNV ser reconhecida como documento de identidade que traz credibilidade, valorização profissional, nós temos projeto de lei como o aumento das penas para crimes cometidos contra os vigilantes no exercício da função, não só para o vigilante, mas até parente de segundo grau consanguíneo, né, para que se for comprovado que realmente foi em decorrência da atividade profissional, o aumento de penas, né, e tornar em crime hediondo o crime cometido contra os vigilantes, isso pode dissuadir o criminoso, pode trazer mais uma certa segurança para os vigilantes, pode, com certeza vai implicar isso na segurança dos profissionais, aumentar as penas para quem cometer crime contra vigilante. Nós temos também o aumento do nível escolaridade, como requisito para alterar a lei 7.102, para ensino médio, já está tramitando. Nós temos também o reconhecimento da atividade de risco em todo o território nacional, já está tramitando esse projeto, também na comissão de legislação participativa, que é sobre o seguinte, reconhecer a nível nacional que a atividade de vigilante é uma atividade de risco, isso pode ter implicações no porte de arma, previdenciária e para fins trabalhistas. Então, também, esse é um projeto, além, obviamente, do Conselho Federal, nós temos também o projeto da lei orgânica, que nós estamos criando uma lei orgânica para a segurança privada. Nós estamos também criando a questão de projetos para troca de calibre, para a padronização do uniforme dos vigilantes, a utilização de um distintivo, como é nos Estados Unidos, para que o cidadão possa identificar que aquele cara é um profissional de segurança, identificando no distintivo, com o brasão da República, segurança privada, porque hoje o cidadão vai para a rua e tem centenas de pessoas com tudo que é tipo de uniforme e o cara não sabe que aquele profissional é de segurança, que ele é homologado, autorizado pelo Estado a trabalhar para preservar a vida e patrimônio. Então, isso é muito importante, além da padronização do uniforme, que não vai alterar logotipo, nem logomarca, não vai prejudicar as empresas, não vai desconstruir a marca deles, pelo contrário, como as empresas têm que ir trocando, renovando seus uniformes a cada período de tempo, a gente vai dar um prazo estipulado para que essas empresas possam ir adaptando o uniforme para um uniforme tático. Além também, Edirland, são vários aqui, eu quero ser breve para não tirar, para não tomar muito tempo, mas eu vou falar só dos principais. Também a questão do porte de arma especificamente, da isenção fiscal ou uma redução de impostos para as empresas de segurança privada e também para as escolas de formação de vigilantes, uma vez que elas desoneram o Estado, nós precisamos, esse projeto já está tramitando também, já está protocolado, e eu não vou falar de tudo aqui, meu irmão, porque não vai dar tempo, em uma outra live a gente pode falar sobre mais pautas, mais projetos que estão já tramitando e outros estão em construção ainda. Show de bola. Olá, temos aqui mais um superchat do nosso amigo aqui, o Security Office Brasil. Às vezes nem é desinteresse, é por um conflito de escala. Se eu não estivesse de férias, provavelmente eu também não estaria aqui agora. Bem lembrado, a CNV tem que ser incluída no Hall da CIP. Show de bola, meu nobre. Quando eu falo falta de interesse, eu falo com propriedade mesmo, nobre, porque nos grupos do WhatsApp aqui, que eu mandei aqui, dá mais ou menos umas 5 mil pessoas. Hoje eu mandei, ontem eu mandei. Então, assim, de 5 mil pessoas vem 50 pessoas para a live, eu acho que é falta de interesse daquele assunto ali, porque hoje nós somos sobrecarregados de informação, cara. O cara tem informação de tudo quanto é lado, então o cara já trabalhou o dia todo, nem sempre ele quer vir aqui e assistir algo sobre a profissão dele. Eu falo para vocês, vocês que estão aqui, meu amigo, vocês são guerreiros que realmente fazem a diferença na segurança privada. Por isso você vai ver pessoas que fazem a diferença e pessoas que só reclamam. Aqui você tem informação importantíssima, relevante, sobre a área que você trabalha. Lógico, vai ter gente que vai estar trabalhando e vai estar triste porque não está podendo participar aqui. Isso aí acontece, mas é a minoria, cara. Esse horário aqui não foi à toa que eu escolhi ele. Por quê? 22 horas. Antigamente eu fazia a live às 16 horas. Pô, 16 horas o cara está no trabalho, às vezes está fazendo alguma coisa para a esposa, está tomando conta das crianças, que vigilante é assim, né? Quando está trabalhando, quando está de folga, ajuda a patroa em casa, leva no médico. Então, 16 horas, é um horário bem complicado. Eu falei, pô, vou montar uma estrutura lá em casa e vou fazer live à noite. Então, 22 horas. Montei um chatzinho, perguntei lá se... Cara, foi assim, a grande maioria achou muito melhor às 22 horas. Por quê? 22 horas, mano, você já fez tudo o que tinha que fazer, as crianças já estão deitadas, já estão dormindo, você já fez o seu compromisso de pai, de marido. 22 horas é o seu momento de sentar aqui, ó, assistir a live tranquilo. Tem aquele contrato que 22 horas, todo mundo já foi embora, você já pode tirar o seu celularzinho, ligar no Wi-Fi do cliente e assistir a live. Nem todo contrato dá para fazer isso, mas esse horário aqui é bem propício para você poder participar da live. Eu sei, Nobre, que muita gente vai estar trabalhando, não pode, mas quando eu falo que falta interesse, porque eu tenho muitos anos que eu trabalho aqui na internet trazendo conteúdo para a área de segurança privada e hoje em dia, tanta informação, tanto TikTok, tanto Instagram, tanto Netflix. Cara, hoje as pessoas têm tanta coisa para elas fazerem que elas acabam deixando de ter prioridade naquelas mais importantes, mas hoje é uma oportunidade de a gente mudar isso aí, uma excelente audiência para a gente mudar essa história. Giovanni, eu tenho uma pergunta aqui importante, a curiosidade minha, cara. Eu vejo que você, cara, realmente você entende muito de lei, de os caminhos, essa parte política, parece até que você ou é assessor, ou foi assessor, já foi política. Realmente, cara, você entende muito dessas coisas. Eu não entendo, eu entendo de segurança privada, mas essa parte política não é a minha praia. Então, as pessoas perguntam, você não vai representar a gente, cara, mas eu tenho interesse de ajudar quem queira entrar nesse ramo aí, igual o Lys Costa, apoiei ele, né? E agora, na próxima eleição, a gente tem a oportunidade de colocar mais pessoas, dividir pelos estados aí, colocar representantes da segurança privada. A pergunta que não quer calar, você tem interesse, está nos seus planos, se candidatar futuramente para ser uma voz da segurança privada dentro do Congresso Nacional? Edila, eu sempre tive uma aversão muito grande para o política. Quando eu comecei a descobrir a importância da política na nossa vida, eu comecei a entender que nós precisamos, não adianta ficar implorando, exigindo lá, pedindo para que alguém faça por nós aquilo que nós devemos fazer. Então, baseado nesse entendimento que eu tive sobre a importância da política, e mudou até o meu conceito sobre isso, hoje eu estou pré-candidato a vereador aqui do meu município. E por que eu comecei como... Eu tive um convite, né? Alguns me convidaram, algumas pessoas me pediram para participar das eleições, eu nunca tive interesse, foi a primeira vez que eu tive interesse, sempre rejeitei, né? Muitas pessoas me pediram para que eu pudesse entrar, para representar a categoria. E eu digo o seguinte, né? Respondendo já a pergunta que pode surgir de alguém perguntar, mas o que um vereador pode fazer para a segurança privada? Eu digo que um vereador não pode fazer tudo, mas pode fazer muita coisa. Por que, pessoal? A nossa resposta, ou os frutos que a segurança privada vai alcançar, vão ser a longo prazo. E a base eleitoral para deputados e senadores são os vereadores nos municípios. Todo vereador, um dia, talvez, vai vir a deputado federal, ou vai apoiar alguém que vai vir a deputado federal, ou estadual, ou a senador da república. Então, eu não teria voto suficiente, nem apoio suficiente para concorrer direto a deputado federal. Portanto, eu resolvi me candidatar, sou pré-candidato, na verdade, é assim que eu posso dizer, a vereador do meu município de Canoas. E eu, se eu conseguir entrar, vou utilizar todo o meu mandato para ir a Brasília, para conseguir recursos para instituições, para órgãos, né? Para construir uma... fazer um trabalho social para os vigilantes, e além de estar ao lado de algum deputado e algum senador, que é por lá, pelo congresso, que vai vir, obviamente, mas os municípios também podem construir, por exemplo, começar a construir a discussão de matérias como, por exemplo, lá em Manaus, numa lei estadual, foi aprovado multas para quem constranger, ameaçar, embaraçar o serviço do vigilante no exercício da função, o reconhecimento da atividade de risco, a obrigatoriedade de vigilantes armados nas escolas, enquanto não sai uma lei federal, poder trabalhar isso a nível municipal e a nível estadual. Então, sim, um vereador pode fazer muita coisa, e nós temos que ocupar esses espaços, porque, possivelmente, no futuro, nessas bases eleitorais, nós teremos a possibilidade de se projetar, então, para outros cargos eletivos, né? De um pouco maior de relevância. Então, eu nunca tive interesse, eu falo isso até constrangido, porque eu nunca quis participar da política, mas eu entendo que é necessário uma missão que eu resolvi abraçar com apoio, com a exigência, solicitação de muitos apoiadores do canal, que toda semana eu tenho alguém solicitando isso. Então, eu vou entrar como uma missão, não por uma vontade própria, nem por um interesse particular, mas por um objetivo e por um propósito. E quero aproveitar também e mandar um abraço para o Ney Pires, que está no comando da rádio Conazep News, que é a nossa rádio, que está transmitindo ao vivo aqui essa live também. Show de bola, Giovanni. A ser vereador já é um começo, como o nosso colega aqui comentou, é um começo, você vai ganhar experiência, você vai aprender muito mais, e depois você pode vir, né? Como deputado aí, representando os vigilantes em todo o Brasil. Giovanni. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você, que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link, que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional, com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto, no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário, também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!